Como criar uma sintonia que faz com que você fidelize o seu cliente? E não apenas você tenha clientes, mas fãs do seu trabalho. Como fazer para que aquele cliente venha e queira voltar para fazer atendimentos recorrentes com você? Como fazer para que você se mantenha nessa sintonia legal entre você e o seu cliente e ele sempre se sinta entusiasmado para vir para o próximo atendimento ou para dar o próximo passo da jornada dele? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Bem, primeira coisa essencial para que você fidelize seus clientes é se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você lembrou, não é uma brincadeira. Mas isso é verdade, tá? Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque toda semana, além dos vídeos, a gente tem lives tops aqui. A gente está preparando muitas surpresas para daqui uns dias nessas lives, para que você tenha mais inspirações, para que você também consiga tirar muitas dúvidas que vocês têm com relação a ser terapeuta, tá? Então vai ser muito legal que você acompanhe meu trabalho por aqui, caso você realmente deseja ser um terapeuta holístico, ter sucesso nessa área ou mesmo começar nessa profissão, tá? Bem, para fidelizar os seus clientes, o que foi que eu fiz, né? Que eu posso indicar para vocês, que inclusive eu acabei de perguntar para o Jeff aqui, que é colaborador da empresa também, e que ele atende, né? Em alguns horários durante a semana. Eu perguntei, Jeff, deixa eu validar contigo aí, o que que tu geralmente faz para que o cliente retorne para os atendimentos? E da mesma forma que eu fazia, ele também faz, que é o seguinte, é você primeiro ter clareza de uma sequência de atendimentos, separar materiais, separar exercícios, dinâmicas, você estruturar uma ideia de trabalho, de atendimento numa sequência, que pode ter uma sequência lógica, onde você vai aplicando de forma mais genérica, assim, para todas as pessoas, ou quando você vai ficando mais expert, vai tendo mais experiência, né? Vai atendendo mais, você vai personalizando o uso desses exercícios, dessas dinâmicas, né? Inclusive, essa é uma das coisas que eu faço no Top Terapeuta. Tem uma aula inteira lá, onde eu ensino uma sequência de atendimentos e como que eu fazia nos meus. Então, é uma das coisas que é exclusivo do curso mesmo, que eu ensino lá no Top Terapeuta. E, inclusive, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e participa com a gente da Semana Top Terapeuta, que vai começar daqui uns dias, tá? E se você está vendo esse vídeo num outro período que não tem Semana Top Terapeuta, você pode se inscrever também para saber quando vai ser a próxima. Combinado? Bem, depois que você cria uma sequência de atendimentos e que você sabe qual poderia ser o próximo passo do seu cliente, durante o atendimento, vamos pensar no primeiro atendimento, tá? Eu sempre gosto de indicar, até fiz um passo a passo aqui para não esquecer de pontos essenciais para os seus atendimentos. Primeiro, sempre se prepare para atender e prepare o ambiente. Eu tenho outros vídeos e lives aqui explicando em detalhes isso, tá? Você pode acessar aqui. Podemos até deixar, né, duas lives que eu falo sobre isso, que aí, se você quiser saber mais quais são as dicas para você se preparar e preparar energeticamente o ambiente, pode acessar para ver, tá? Depois que você prepara, sempre coloca, assim, amor, entusiasmo, sabe? Seja um apaixonado por aquilo que você faz, se importe com o seu cliente. Quando o cliente chega, procure surpreender ele de alguma forma, né? Principalmente quando a gente fala do presencial. Se é no online, você pode surpreender ele antes do atendimento, enviar alguma mensagem bacana, um lembrete, um aviso, mas de um jeito despojado, impactante, que realmente mostre que você se importa com aquele cliente, tá? No caso do presencial, você pode sempre receber seu cliente com um cafezinho, um chazinho, uma água saborizada, né? E fazer alguma coisa especial na chegada dele, que é o que eu sempre indico e sempre falo, né? E procure maneiras durante o atendimento de sempre surpreender, né? Uma das maneiras de você surpreender é você usar dinâmicas, técnicas, práticas, né? Coisas que agreguem valor ao seu atendimento, para você realmente mostrar para o cliente que você está ali disponível para ajudá-lo de várias formas possíveis, tá? E aí, gente, o que é interessante durante o seu atendimento? Isso pensando no primeiro, tá? Como que você faz para o cliente querer voltar para o próximo? Você começa a criar mensagens subliminares e formas de você ir dizendo para o seu cliente que no próximo atendimento vocês vão trabalhar X coisa. Nesse, vocês estão trabalhando X coisa. No próximo, vai ter tal coisa. E você ir criando argumentos e envolvendo o seu cliente todo o tempo, em vários momentos no atendimento, falando, olha, hoje a gente está trabalhando tal coisa, mas no próximo nós vamos ver outra coisa. E aí você já dá uma pincelada ou gerar uma antecipação para que o cliente fique curioso e para que ele tenha desejo de querer voltar. Porque se você simplesmente faz um atendimento e não existe na cabeça dele a hipótese do próximo, é possível que ele não volte. Mas quando você começa a dizer em alguns momentos do seu atendimento vai ter o próximo, tem o exercício X, tem a dinâmica Y, tem tal coisa que a gente vai fazer, as pessoas já esperam por isso. Elas já sabem que tem esse próximo passo. E aí no final você vai fazer o óbvio, né? Você vai dizer para a pessoa que você quer que ela volte para vocês continuarem o processo. Porque naquele primeiro atendimento foi só o primeiro passo dela. Mas para ela atingir as metas dela, para ela resolver os conflitos, para ela conseguir ter os resultados que ela deseja, é importante que ela dê continuidade ao processo. Por isso você quer que ela já deixe agendado o próximo atendimento. Então esses argumentos e essa logística toda fez com que eu realmente tivesse clientes. O fato de surpreender, o fato de conectar, gerar antecipação, fazer essas mensagens subliminares. E gente, quando eu falo de mensagem subliminar, não é manipulação, é despertar o interesse. Você está usando uma linguagem que não tem nada de errado nisso, porque tem integridade, tem ética, está tudo certo. Mas você vai começar a dar pinceladas para a pessoa saber. É importante para ela saber. Para ela não ser pega de surpresa também, né? Então você pode ir comentando quando for pertinente durante o atendimento e especialmente no final do atendimento. E uma coisa que eu fazia às vezes era perguntar para a pessoa como é que ela estava se sentindo no final. E aí, como é que você está te sentindo agora? Lembra que você chegou assim, 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 quando a gente conversou e agora? Como é que você está te sentindo? Ah, Cátia, eu estou muito bem. Nossa, que coisa boa, né? Geralmente o pessoal elogia. Para mim nunca falaram o contrário. Sempre elogiaram, né? E aí eu aproveitava e dizia, bom, se nesse primeiro atendimento você já teve tudo isso e você já está se sentindo assim, imagina o que vem pela frente. Então deixa eu te dizer que eu gostaria que você voltasse daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias. A periodicidade depende do momento que a pessoa está vivendo, tá? Se a pessoa está com um problema mais urgente, é bom que ela volte depois de 7, 8 dias. Se é intermediário, 15 dias. E se possível, se de repente não é assim uma questão tão urgente, ela pode voltar a cada 30 dias. Aí você tem que ver a viabilidade, a questão financeira, aí tem que ver o todo, né? Para ver se a pessoa consegue voltar em 15 dias ou se depois de 30 dias, tá? Mas se o caso é urgente, se ela precisa de um olhar mais profundo, se ela precisa de um acompanhamento mais de perto, talvez seja interessante você pedir que ela volte depois de 7 ou 8 dias para o próximo, tá? Aí tudo depende. Porque eu não sou aquela pessoa que gosta de engessar as coisas e criar regra para tudo a todo momento. Então algumas coisas são regras e outras você adapta com a realidade que você está encarando no seu dia a dia, do perfil de cliente que está vindo até você, sabe? Então não dá para a gente categorizar tudo, não dá para catalogar tudo. Tem que ser de acordo com a realidade, com o momento, com o que a pessoa está vivendo, tá? Mas essa foi a dica essencial que me fez fidelizar clientes, gente. E além de fidelizar com tudo isso que eu fazia, as pessoas ainda indicavam o meu trabalho para outras pessoas. Então realmente funciona. E como eu, assim o Jeff também faz e ele vê que dá resultado. E ele até comentou, ah, é muito legal, Kátia, porque daí a pessoa chega no próximo atendimento, ela diz, bah, hoje a gente vai trabalhar x coisa, né? As pessoas não esquecem, elas até lembram do que vai ser feito porque você falou no atendimento anterior. Então realmente isso conecta com as pessoas. Experimente, depois volta aqui para me contar os resultados, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ah, e não esquece, vai começar logo, logo a Semana Top Terapeuta e eu espero te encontrar por lá. Tchau, tchau. Como criar uma sintonia para que você fida... 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 Fala hoje aqui nesse vídeo. As motos barulhentas não podem saber que eu estou aqui, né? Que delas aparecem. Fida...